Olá, meus amores! Bom dia! Hoje, 20 de maio de 2020. Eu sou Verusa Figueiredo e neste vídeo vou te mostrar um pouquinho do meu dia a dia que eu faço aqui em casa, como dona de casa, como youtuber e também faço um pouquinho aí da arte de eletricista, de trocar as coisas, mexer com a energia aqui dentro de casa. Eu mesmo é quem faço isso, tá bom? Eu pinto casa, eu faço tomadas, faço extensões. O de necessidade de uma emergência dentro da casa, eu mesmo faço, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das minhas traquinagem, tá bom? Bom, aqui eu vou tirar esse fio porque estava ligado com interruptor para desligar a luz aqui dentro, só que eu vou alugar esta casa, certo? Eu vou alugar esta casa e tive que tirar daqui de dentro para jogar o acendedor para fora, lá na área, no corredor, na saída, certo? Então, essa tomada aqui é uma tomada que já existe naquele canto, só que eu vou tirar, né? Naquele canto ali, só que eu vou tirar daqui porque não há necessidade. Essa é a tomada normal, certo? E vou puxar daqui para fazer o interruptor, o apagador da luz da área lá fora, certo? Então, vamos lá. Eu estou fazendo aqui essa etapa, já tirei essa perna, vocês estão vendo? Vou tirar essa perna aqui para poder desconectar esse fio, né? E tirá-lo fora e fazer aí uma ligação de outra energia, certo, pessoal? Então, Verusa não é só YouTube, Verusa é também um pouquinho de eletricista. Eu conserto minhas próprias, minhas próprias encanações de água, quando dá problema, eu pinto a minha casa, minha casa de aluguel, também faço tudo isso, né? Quando sai um inquilino, que vai entrar outro, eu mesma é quem faço a manutenção aí das minhas casas, tá bom, meus amores? Então, vocês vão conhecer um pouquinho de Verusa Figueiredo fora aí do YouTube, certo? Pronto, acabei de tirar, tá vendo? E as duas partes fora, vou desplungar aqui da parede, que é feita com uma gambiarra. E aqui está agora as duas peças, negativo e positivo, né? Então, aqui é fácil fazer esta manipulação de energia. Não aconselho a qualquer pessoa a fazer isso, porque eu já tenho uma noção básica, sabe? Eu já tenho uma noção básica, então eu não aconselho a qualquer pessoa a fazer, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu já fiz as duas extremidades, o fio aqui é da mesma cor, vocês estão vendo que os dois é preto, mas pode ser preto e branco, vermelho e preto, azul e preto, porque fica melhor que você saber o positivo e o negativo. Porém, aqui já vem preto e vermelho, então eu já sei qual é o positivo e qual é o negativo, tá bom? Então, aqui, né, eu já vou usar uma parte, vou enrolar aqui, certo? Vocês estão vendo? Bom, pronto, enrolei, vou pressionar com o alicate, né? Vou pressionar aqui com o alicate e, muito importante, na hora de isolar o fio, vocês têm que isolar com bastante cuidado, com bastante segurança, bem certinho, para não ter folga no fio, certo? Não ter folga e não dar problema aí na distribuição de energia da sua casa, não dar curto circuito, certo? Que é muito sério isso, tá, pessoal? Então, com a energia, não se brinca de forma alguma, certo? Então, é uma parte aí que vocês não conhecem, Guilherme aqui, Verusa Figueiredo, tá bom, meus amores? Então, como vocês estão vendo, uma parte aqui já está pronta, Agora, eu vou fazer a outra, tá bom? Então, sempre tendo maior cuidado de isolamento do fio, certo? Sempre o cuidado para não ter problema aí, né? Não ter problemas com o curto circuito, tá bom? Pronto, aqui já está o segundo, tá vendo? Já está o segundo pronto, isolado ou amarrado. Agora, vou para o trabalho importante, que é o isolamento do fio. Lembrando, pessoal, que sempre, independentemente de você ter prática ou não ter prática, eu aconselho a desligar o seu contador, certo? O seu disjuntor dentro da sua casa, para você fazer manipulação aí da energia, certo? Independentemente de você aí já ter prática nisso, a não ser que você já tenha, né, sua experiência de longo tempo, já sabe aí o que fazer direitinho, sem ter problemas, tá bom? Então, aqui já está isolado, certo? Já está isolado. Pronto, com as duas extremidades, isolado, né? Aqui, vou conferir se não houve folga aqui, né? Não houve folga aqui nessa fiação, certo? Para não dar problema na hora de vocês, que agora vocês vão fazer, né, essa parte aqui e colocar novamente os parafusos no lugar, certo? Aqui, pessoal, agora vai colocando na parede, né, na tomada, pronto. E é só colocar agora a outra parte, certo? Se não ficar quieta, pode eu? Colocando, vai esquecer a segunda parte, né? É, estão vendo? Se não tiver a parte do... Pronto, pessoal, está colocado, né? Agora vamos lá para fora, para a parte da... do apagador, né? Bom, pessoal, eu já estou na parte de fora, né? Isso aqui foi um filho do inquilino que fez essas artes, certo? Bom, aqui você está vendo, né, desligador, interruptor desligador, né? Aqui tem positivo e negativo, né? Aqui tem duas pontas soltas, né? Uma vai entrar aqui, outra aqui, e a outra vai passar inteira, sem corte, nenhuma. Porque essa parte aqui é quem vai fazer a interrupção da luz apagando e acendendo, tá bom, pessoal? Então, vou colocar agora aqui para que vocês possam ver, certo? Pronto, vocês estão vendo aqui, uma perna, entra, outra sai, e a outra sem corte algum. Simplesmente passa por dentro disso aqui, ou tomada, o que seja, certo? Pode ser tomada, pode ser essa forma que é mais em conta, mais barata, certo? E aqui simplesmente vai fazer isso, certo, pessoal? Então, vou colocar agora na parede e depois volto para fazer o teste, tá bom? Só é o mesmo que estou fazendo, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui já está pronto, ó, vou fazer assim, assim, tá bom? Bom, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem a lâmpada, mas vai clarear no cantinho desta parede aqui mais escura. Vocês vão ver, ó, tá vendo? Lá no cantinho, apagou, acendeu, apagou, acendeu. E aí, pessoal, estou aprovado na minha gambiarra, é uma gambiarra segura, certo? Com cuidado, mas ajuda bastante quando a gente aprende a mexer com as nossas coisas, porque, né, evita de gasto nesses tempos difíceis, está aí, né? Eu não sou só YouTube, como sou também dona de casa, e gosto também de mexer com outras coisas que ajudam bastante aí nos custos, né, do nosso lar. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e muito obrigada por estar aqui. Tchau, tchau!